Aqui para São Paulo, a privatização do Porto de Santos continua em discussão entre os governos estadual e federal. Então a gente segue com a repórter Beatriz Manfredini, que acompanha o dia a dia do Palácio dos Bandeirantes. É uma discussão que pode se arrastar e qual que é o posicionamento do governo do Estado. Beatriz. Tiago, pode se arrastar, mas o que eu ouvi de interlocutores do governador Tarcísio de Freitas é que ele saiu bem animado da conversa que teve ontem em Brasília com o presidente Lula. Nós acompanhamos aqui na Jovem Pan essa reunião, falamos sobre ela. Durou cerca de duas horas ontem lá no Palácio do Planalto e os interlocutores disseram então que Tarcísio saiu animado porque Lula sinalizou estar disposto a conversar sobre a privatização do Porto de Santos. Até então o governo federal tinha tomado uma posição mais rígida sobre o assunto, mas não foi isso o que aconteceu. De acordo com pessoas das equipes tanto de Tarcísio quanto de Lula, Lula disse que gostaria, claro, de analisar a situação com bastante calma e cuidado, mas disse estar aberto a isso. Ele disse inclusive que não tem dogmas em relação à privatização do Porto de Santos. Por outro lado, o que a gente sabe é que Tarcísio também disse que poderia abrir mão de alguns pontos e rever o projeto. A gente lembra que Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele idealizou o projeto de privatização do Porto de Santos. Projeto inclusive que prevê aí um montante de 20 bilhões de investimentos privados e uma concessão de 30 anos. O que eu ouvi foi que o que animou o presidente Lula foram ali os estudos sobre a possibilidade de empregos gerados a partir disso. Tarcísio também está bem animado em relação a um túnel seco que ligaria Santos ao Guarujá, facilitando a travessia entre as duas cidades. Tarcísio acredita que essa é uma obra muito importante para a Baixada Santista. Já tinha dito que não iria desistir do projeto e agora com esse sinal verde aí de Lula para abrir as conversas sobre essa privatização, parece que as coisas podem caminhar um pouco mais agora. O que a gente sabe também é que a partir dessa conversa. Então o próximo passo é que provavelmente a equipe de Tarcísio vá apresentar detalhes melhor de uma outra forma para toda a equipe do presidente Lula, incluindo principalmente o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Então nas próximas semanas aí devemos ter alguma reunião nesse sentido para debater o assunto. Tiago. É isso, Beatriz Manfredini, essa ligação Santos-Guarujá, o projeto inicial era para ser um túnel, depois virou ponte, depois túnel, isso já, essa discussão já dura mais de 15 anos. Beatriz, volta na nossa programação, Roberto Mota falando sobre o Porto de Santos. É um porto estratégico aqui na região sudeste e a grande pergunta é, será que o governo federal, que não é privatista, vai apoiar essa concessão? Eu acho que o governador Tarcísio deve ter argumentos muito convicentes porque ele e a equipe dele fizeram o projeto. É um projeto que vai colocar a administração do porto na iniciativa privada. O Estado é um péssimo administrador. Com certeza os volumes que transitam pelo porto vão aumentarem muito. tem o projeto da construção do túnel também. Ninguém melhor do que o governador Tarcísio para convencer aos responsáveis agora de que essa obra tem que ir adiante. Eu acho que vai ser bom para os paulistas, vai ser bom para o Brasil. E esse contato também do governo federal aqui com o governo estadual, com São Paulo, uma boa relação, um bom exemplo que quem sabe possa se repetir em outros estados também, Mota? É uma posição muito generosa, altruísta do governador Tarcísio, né? Ele que é um novato na política eleitoral, teve uma vitória espetacular no Estado de São Paulo e está mostrando que sabe a diferença entre o papel do político e o papel do gestor público, né? Que é o papel que ele exerce como governador de São Paulo. Parabéns pela generosidade e pelo profissionalismo do seu ato.